Vem agora aqui o Jon, avançando por aqui, tentando trocar tiros, mais um Punk, mostra a erguia que o Sentinela é Diff. Sentinela é Diff. Sentinela é Diff. Garante esse chabate, vai tentando... Opa, Punk fica cercado, vai tomar o spot. Vem aqui em cima dele e o... Nossa! Vem, cê doeu! Que isso? Que isso, mano? Ah, não. Não. Aí é foda. A gravidade é perigosa. A gravidade é cruel. Aí existe o Zack Newton. Dessa vez não sobrevive ali o Cypher. É, a rotação agora acontece em 84x2, mano. Mano, o Puck fez tudo certo, depois troleou, cara. Não mata o jogador, mas é a gravidade. Toma no cú, cara. Ai, puta que pariu. Posso chamar aquele agora, agora tá com um tiro. Tá com um tiro.